Fala pessoal, assunto que não acaba mais por sinal, onde a notícia acontece, terrimor, pessoal, sinal. Seu parceiro de sempre, no meu dedo possível, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre para a Santíssima Trindade, a Senhora Junta e apoio de vocês. Quem não sabe, Chiquinabota, nós saudar a todos. Lá como vai, lá como está, lá como vão, lá como estão. Ficha anterior, onde continua? Bom dia, a partir de amanhã, no caso hoje, sexta-feira, 16 de fevereiro, 2 de 4, olha só. Terê, virando a ficha, Mos, Via Sacra, todas as sextas-feiras, na quaresma, a partir das 20 horas. Ficam todos convidados. Alexandre, três mensagens de texto, a gente não quer ajudar o catar, olha só. Grupo de WhatsApp, Missa, Tri, na próxima ficha, Dentina. Recados, 15 de fevereiro, 2 de 4, quinta-feira, às 9h25 da manhã. Comentário exclusivo, endereço da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, é Rua Má, na próxima ficha, aliás, virando a ficha, Jorge Claudiano, número 1488, Centro Franco, e no prédio da Antigo Nesp. Então, o pessoal fica ligado aí, levando a tradição a sério. Chiquinabota, tem mais.